Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje, atendendo a muitos pedidos de vocês, eu vou trazer a minha atual coleção de luvas. As luvas que eu tenho hoje, em abril de 2021. Quero avisar que essas luvas que estão aqui, eu não posso doar, pessoal. Elas têm um significado sentimental e também custaram bastante dinheiro. Infelizmente, a gente não consegue sair doando luvas aqui para as pessoas do canal, pois afinal, são mais de 10 pessoas que me pedem todos os dias. Para ser justo com todos, o que a gente pode fazer são sorteios. Os sorteios a gente faz praticamente mensais. Então, você que está precisando, fica ligado no canal, se inscreve no canal para poder participar dos nossos sorteios. Vamos lá, galera. Olha só, esse vídeo vai dar muito trabalho para fazer. Vai dar muito trabalho para editar. Então, eu queria pedir para você deixar o like. Por favor, galera, deixa o like, aperta o joinha aí, porque ajuda o canal. E também comenta aqui no vídeo qual luva que você gostou mais, qual luva que você não gostou. Pode comentar, porque os seus comentários são muito bem-vindos aqui no canal. Vamos começar aqui, pessoal, com a minha marca de luvas favorita, que é a Reusche. Vamos começar trazendo aqui um modelo retrô. Esse aqui é o modelo G2, Palma G2, World Keeper. É um modelo semelhante a que o Marcos usou no Penta do Brasil em 2002. Eu acho essa luva aqui linda, muito bonita mesmo. Passamos aqui para uma Reusche voltada para chuva. Essa aqui é a Palma AX2, uma luva também em corte flat, mas que também é muito bem construída, como todas as luvas da Reusche. É uma das minhas favoritas quando a gente vai jogar em dias chuvosos. Com certeza, essa aqui é uma ótima opção. Vamos agora para uma luva bem diferente da Reusche. Isso aqui foi uma inovação. Eu sempre gosto de luvas que tenham inovação. E a Reusche trouxe esse modelo aqui, que é o Speed Bump. Essa luva aqui, embora não seja uma das minhas favoritas para jogar, eu guardei para a minha coleção justamente pela tecnologia, por ser uma luva diferente. Porque eu gosto de coisas diferentes. O grip dela é brutal. É muito, muito bom mesmo. Então, por isso que essa Reusche aqui também fica na minha coleção. Vamos passar para outra Reusche, essa aqui eu adquiri, se eu não me engano, em 2018. Essa aqui já é o modelo Supreme, que é o meu modelo favorito da Reusche. Já falei em vários vídeos, porque ele tem esse corte expandido aqui, que aumenta demais o contato com a bola. Ela tem essas linhas de ergonomia. E ela tem o látex G3 Fusion, também que é um dos melhores látex do mercado. Embora essa aqui seja uma luva fabricada na Argentina, ela ainda tem bastante qualidade. A mesma luva, porém, aqui na versão 2020. Esse é o modelo da linha 2020, a mesma Reusche Supreme, só que é a linha Attract, a palma azul dessa vez. Então, também é uma luva super completa, super completa. E eu acho também muito bonita. Agora eu vou mostrar para vocês a mesma luva europeia. Essa aqui já é o modelo 2019, que é a linha Fit Control. Cara, essa aqui, eu já falei para vocês, é a minha luva favorita. De todas que eu tenho na minha coleção, que vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo, essa é a minha favorita. Mesmo design da palma, os dedos expandidos, o látex G3 Fusion, a palma estendida. Porém, essa daqui, por ser europeia, ela tem o dorso em látex natural. Ela tem uma cinta que estica com um elástico aqui. Ela tem silicone interno. Então, gente, é uma luva mega completa, mega completa. Uma luva robusta, uma luva que entrega um contato máximo na bola, um grip sensacional. É uma luva que me passa muita segurança. Então, por isso que essa aqui é a minha luva favorita. Agora, eu vou mostrar uma luva parecida, mas não é a mesma. É uma G3 Duo. Por que é Duo? Porque ela tem palma dupla. Ela tem látex, tanto aqui, como do lado de dentro. Ela tem látex também, por dentro. Essas tiras de látex aqui, durante toda a palma, o longo de toda a palma. Então, isso faz com que a luva fique bem grudadinha na sua mão, aumenta o contato, aumenta a segurança, não deixa com que a luva derrape na sua mão. E a Royce me enviou essa aqui. Eu guardo com muito carinho esse modelo. Vamos passar aqui para a outra Royce. Essa aqui é um modelo Free Gel. Ela vem aqui com esse corte Evolution, que eu gosto demais. E essa palma aqui é a MX2. É uma palma incrível. Ela é mais barata do que as palmas G3, do que G3 Fusion. Mas é uma palma que entrega a mesma qualidade, com mais durabilidade. Uma luva magnífica, que eu guardo com muito carinho também. Vamos passar para a última Royce aqui da minha coleção, que é essa aqui, que é do modelo atual, né? O modelo 2020 também, a linha Tract. Ela vem aqui com a palma SG. Mas é uma luva que tem muita qualidade, gente. Você que vê uma palma SG e coloca essa luva, você não diz que você está usando uma palma SG. porque o grip dela, a construção dela é muito boa. É uma luva relativamente barata. E assim, um custo-benefício excelente, galera. Essa Royce SG. Vamos passar agora para a outra marca alemã. Agora, Adidas. Eu acredito que ela seja de 2011, esse modelo. Essa Predator aqui, ou Predator, como alguns chamam. Ela é toda em látex, gente. É uma luva bem diferente das atuais, né? Ela tem uma palma também excelente, muito grip. Um dorso todo em látex natural. Tem aquela munhequeira elástica também, que é sensacional, dá um ajuste incrível. Olha ela lá atrás, ó. Ela faz parte do cenário. Então, guardo ela aqui com muito carinho mesmo. Vamos passar para a outra Adidas. Essa aqui já é a Adidas Ace. Se eu não me engano, é 2016. Uma luva também super diferenciada. Eu acredito que foi uma das primeiras luvas leves que saíram no mercado, né? Hoje em dia é muito comum, é muito normal as marcas fazerem luvas cada vez mais leves. Mas a Adidas inovou com essa aqui. Uma luva leve, que tem um grip tremendo. Essa palma aqui é maravilhosa. Linda mesmo. Então, está aqui na minha coleção. Essa aqui não sai. E essa aqui já é 2018. Aí, o que a gente mudou aqui? Ela veio um pouco mais robusta do que a linha Ace. Porque ela tem bastante borracha no dorso, né? Então, eu considero essa aqui uma luva até robusta. Ela tem um tecido, né? A Adidas trouxe esse tecido. Uma linha, né? Um tecido bem legal. Elástico. Super, super confortável. Tem ótima durabilidade. A cinta permanece, né? De duas voltas. Também de excelente qualidade. Excelente durabilidade. Então, por isso que essa aqui continua na minha coleção. Vamos passar para outra luva 2018. Essa também é outra Predator na versão Ultimate. Que é a versão mais top e mais cara da Adidas. Olha, ela tem as proteções de dedo aqui. Aqui dentro, a gente ainda tem a proteção de punho, olha. Olha só. E aqui você tira a proteção de punho. Ou seja, é uma luva super robusta. Eu mantenho ela na minha coleção por conta da inovação. Mas é uma luva muito difícil de calçar, pessoal. Mas ela também tem um grip excelente. Durabilidade excelente. E passa muita proteção. Se você está machucado, você quer uma luva robusta para se proteger. Essa é a luva. Vamos passar aqui agora para os modelos mais atuais. Olha só. É a nova Predator 2020. Essa aqui. Ela vem no corte híbrido, né? Que é o meu corte favorito na Adidas. E um dos meus favoritos em todas as luvas. Tem a palma 2.0. E é uma das minhas luvas favoritas também, galera. Essa aqui, ela está no meu top 3 das minhas luvas favoritas hoje. Vamos seguir agora com uma luva da linha 2019. Essa aqui já é uma Predator híbride, né? 1.0. Essa aqui, galera, é aquela palma que eu diria que não vale a pena. É uma palma extremamente sensível. O grip dela é praticamente o mesmo da 2.0 e a durabilidade é bem inferior. Mas é uma luva linda, né? Essa combinação de cores, a estrutura que ela está, essas borrachas são muito bem feitas. Realmente a Adidas tem feito luvas cada vez mais incríveis. Eu bato palmas para a Adidas. Vamos para mais uma marca alemã agora. Que é a U-Sport Pure Alliance Absolute Grip. Olha só, galera. Luva também incrível. A U-Sport evoluiu bastante a linha Absolute Grip quando lançou esse modelo. Ele é um modelo que está com uma qualidade excelente, muito próxima da Super Grip, que é a top de linha da marca. Ela está um pouco mais sensível, eu percebi, essa palma do que a Absolute Grip anterior, mas em compensação ela está com mais grip. Uma luva muito bonita e que também passa bastante segurança. Agora tem aqui uma top de linha, que é uma Super Grip. Pô, essa aqui é uma das luvas mais bonitas da minha coleção. Olha que espetáculo, gente. A palma Super Grip, ó. Grip também excelente. Não gosto dela muito no molhado, mas no seco o grip dela é absurdo. A gente tem o corpo em neoprene. Olha só, Shock Zone, também super bem trabalhada. Por isso que ela não sai da minha coleção. Vamos para outra marca alemã aqui, ó. Que é a Puma. É uma luva que não tem cinta. É uma das primeiras luvas que eu vi que não tem cinta. Muita gente pensa que a Nike Mercurial foi a primeira luva sem cinta e não foi. Essa aqui é uma versão de 2014. Onde a Puma já tinha essa inovação. É muito confortável e passa segurança. Embora ela não tenha cinta, ela tem um ajuste muito bom aqui. Muito bonita também. Então, fica aqui na minha coleção. Vamos passar para outra luva sem cinta. Só que essa aqui já não me passa segurança no pulso. Ela tem esse corpo aqui todo de tecido. Esse aqui é o modelo Puma Future. Se eu não me engano, 2.0. Não tenho certeza do nome. O dorso todo emborrachado. A Palma também é o Elite Grip. Dá para ver que ele é bem sensível. Esse látex aqui. Essa aqui foi um presente. Eu ganhei do goleiro Rafael. O goleiro gringo. Uma luva confortável. Tem ótimo grip. Mas que não me passa segurança. Ela não deu um ajuste legal aqui. Mas como foi um presente do meu amigo, com certeza vai ficar na minha coleção. Aí aqui, essa aqui se eu não me engano, ela é de 2018 ou 2019. Ela também não tem cinta, mas essa sim me passa segurança. Essa munhequeira de neoprene, com esse zíper, fixou bem. Então eu consigo jogar com ela, sem nenhuma proteção, somente com a luva. Ela me passa segurança. E a Palma Elite Grip também. Palma bem sensível. Mas é uma luva linda. Muito, muito bem construída. Uma shock zone bem diferenciada. É uma luva que eu gosto demais. Vamos passar aqui então para a última Palma. E também a mais exótica. E a luva que não sai da minha coleção, justamente pela inovação. Essa aqui é a Palma Ivo Disco. Galera, olha aqui. Você ajusta ela pelo disco aqui. Você dá o ajuste no pulso. Então é uma luva que teve muita inovação. Então ela não sai da minha coleção, cara. Isso aqui, o fato da Palma ter inovado e colocado isso aqui, faz com que ela seja uma das luvas da minha coleção. Sem dúvida alguma, não vendo. Vamos para a última marca alemã que eu tenho aqui, que é a Titan. Olha só, essa Titan aqui, se eu não me engano, é um modelo Allian Green. E ela é muito, muito bonita, galera. Muito bem construída. Ela tem uma textura, olha, emborrachada no seu dorso. Uma luva linda, linda. Muito, muito bem construída. Luva linda, está na minha coleção de tão bonita que ela é. Vamos passar agora para a marca inglesa. Olha aqui, Calier. Essa luva aqui, ela era do Ederson. É o modelo Power Light. Ela também é linda. E ela é muito, muito, muito boa, galera. Olha só, ela tem aqui o corte híbrido, né? É parecido muito com o da Vapor Grip. A shock zone dela toda em gel. E ela fica muito confortável na mão. Ela tem o fechamento na parte de baixo também. É uma luva incrível também. Eu gostei demais. O grip dela é absurdo. Tanto no seco, quanto no molhado. Essa luva aqui também fica na minha coleção. Vamos viajar agora para a Espanha com a HO Soccer. É uma luva feita para o Cássio, né? Ela vem, inclusive, aqui com os nomes da esposa dele e das filhas. Então, é uma luva que eu guardo com muito carinho, né? Foi um presente da HO Soccer. Também é uma luva extremamente bem construída. Extremamente bem construída. Por ser do Cássio, né? Com certeza não sai da minha coleção, galera. Essa aqui vai ficar guardada com muito carinho. Vamos agora para Portugal. Aqui, bem pertinho da Espanha. É a Insanity Aqua Motion. Modelo atual, né? Modelo 2021. Uma das últimas luvas que eu recebi aqui no canal. O pessoal da Insanity enviou para mim. Eu te joguei com essa luva algumas vezes. E gostei muito, galera. Essa aqui é uma luva que tem um híbrido também incrível na chuva, no seco. Ela tem esse corte híbrido, né? Parecido com o da Adidas, que eu já falei que eu gosto muito. Então, é uma luva também que está na minha coleção e que não sai. Ainda aqui na Insanity, olha, eu também recebi esse modelo aqui. Como a gente não está tendo jogo, eu ainda não tive oportunidade para usar. Mas, vai ficar aqui. Em breve, utilizaremos. Vamos viajar agora para os Estados Unidos com a marca americana Nike. Essa aqui é um modelo Gun Cut. Se eu não me engano, ela é de 2012. Ela tem o dorso aqui, ó. Todo em látex natural. E ela tem uma cinta. Como que é? É um nylon. Uma cinta em nylon. Olha, uma palma estendida. Corte whole finger. Gun Cut. Uma luva super bonita. Gosto muito dela. Não sai da coleção. Eu não gostei dessa luva, mas eu mantenho ela na coleção justamente pela inovação. Porque a Nike teve coragem de criar um produto completamente diferente. Muita gente falou que parecia a luva de lixeiro e tudo mais. Mas, assim, o tecido aqui é muito diferenciado. Uma luva bem diferente mesmo. Por isso que ela fica na minha coleção. Olha só. Voltamos aqui agora com uma Nike Confidence. Uma luva que eu queria ter há muito tempo. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2011. E é uma luva também super robusta, cheia de detalhes. Olha, ela tem aqui três pontos de ajuste. Tem a cinta em nylon. Tem essa cinta no meio. Tem esse ponto de ajuste aqui também. Tem a palma toda trabalhada. Uma luva bem significativa, bem inovadora na época. Ela vai ficar na minha coleção. Vamos para mais um modelo antigo que eu adquiri recentemente. Essa aqui é uma SGT Premier 2008. Olha que luva robusta, galera. Em 2008 já tinha uma luva excelente. Uma luva que poderia tranquilamente ser utilizada hoje, em 2021. Está com gripe. A luva é nova, nunca foi usada. Ela está toda estragada porque ela foi mal armazenada. Então, o látex dela ressecou bastante. Mas é uma palma que nunca foi usada. Uma luva que eu peguei justamente para coleção. Já fiz review dela também. Essa Vapor Grip aqui, ela é de 2017. E 2017, luva super leve, bonita. Muitos goleiros no mundo usaram essa luva aqui. Courtois, o Cássio, o Alisson, o Ederson. Todo mundo usava essa luva aqui. Eu achava ela muito bonita. Eu queria muito comprar até que o dia eu tive a oportunidade. Mas é uma luva que é muito boa também. Muito bem. Simples e boa, né? Simples e boa. Agora tem uma Vapor Grip 2018. Foi desenvolvida para a Copa do Mundo em 2018. E que eu gostei muito. É uma das minhas luvas favoritas também. O ajuste dela é impecável. Grip também maravilhoso. Conforto. Ótimo. Ótimo. Então, essa aqui é uma luva que fica na minha coleção. Com certeza. Vamos para mais uma antiga. É uma Nike Tempo. Uma luva também bem antiga. Acredito que seja de 2010. Uma luva também de construção simples. Porém, com um látex também tem um grip bem legal. Bem legal mesmo. Ainda hoje é um látex que tem um grip muito bom. Uma luva bem clássica, né? Por isso que ela fica aqui na minha coleção. Aí nós temos aqui uma Nike SGT. Já essa aqui já é modelo 2017. Luva também excelente. Excelente durabilidade. Essa luva aqui, ela já tem aproximadamente uns 15 jogos. E ela não tem detalhe nenhum. Olha como é impressionante a qualidade do látex SGT. Aqui eu tenho uma SGT mais recente. Essa aqui é 2019. Essa aqui já está com um desgaste, né? Eu acho que eu acabei jogando com ela em campos um pouco piores, né? Muito grip no molhado. É uma das minhas luvas favoritas para jogar na chuva. Então, ela fica aqui na minha coleção. Agora, vamos descer para o México. Aqui no México, a gente tem a Rinat. Olha, gente. A Rinat. É uma marca que eu gosto demais. Eles fazem luvas incríveis lá no México. Esse aqui é um modelo assimetrique. Olha que luva robusta. Olha quantos detalhes. O capricho que é a construção da Rinat. Uma luva que eu usei pouco, mas que eu admiro demais. Achou ela muito perfeita. Vamos para mais uma Rinat aqui, ó. Essa aqui já é uma luva bem touch. É um modelo The Boss. Tem um grip também excelente, excepcional. Mas é uma luva leve. Não é uma luva que me passa muita segurança para jogar. Linda. Uma das mais bonitas também da minha coleção. Outra Rinat que eu já falei para vocês que eu gosto muito é a Kraken. Olha só, galera. Luva também bastante robusta. Muito bem trabalhada. Palma Omega Grip. Corte Whole Finger. Tem essa borracha aqui para evitar com que se rompa os dedos. robusta, caprichada, bem feita, bem construída e bonita. Por isso que ela não sai da minha coleção. Outra Rinat que eu tenho aqui é um modelo Turf. Olha só. Modelo Turf. Uma palma excelente para gramado sintético. A luva foi usada em diversos treinamentos. Não tem desgaste algum, praticamente. Outra luva linda que está na minha coleção é essa Egotico Pro. Olha que espetáculo. Essa aqui, se eu não me engano, é de 2019. Uma luva lindíssima. Corte híbrido. Muito bem construída. A Rinat faz luvas incríveis. Olha só cada detalhe, pessoal. Impressionante a construção da Rinat. Sou muito fã da marca. Agora vamos passar para as brasileiras, galera. Marcas brasileiras. Começando com a Poker. Olha só. Essa aqui é a Poker Density. Foi a primeira luva que eu recebi da Poker. Uma luva que eu gostei bastante. Uma luva muito, muito bem construída. Com a sua palma PSG. Corpo todo em neoprene. Várias inserções de borracha para dar mais durabilidade ao dorso. E é uma luva que eu gostei bastante. Que fica na minha coleção. Muito original. Excelente. Ainda na Poker, tem esse modelo aqui. Foi a primeira luva que eu acredito que foi a primeira luva Turf da Poker. Que é o modelo Synthetic Grass. Olha só. Tem essa palma Turf. Ideal para gramado sintético. Então gostei muito. Achei que ela tem um bom grip também. Mesmo sendo uma palma Turf, tem conforto, tem ajuste e tem durabilidade. Por isso que ela fica aqui na minha coleção. Vamos passar para uma Tristars. Olha só. Essa aqui é a Tristars Tigra. É uma luva também de construção simples. Porém diferente. Porque essa cinta dela aqui é bem diferente. Tem a palma estendida. Esses detalhes dourados. É uma luva muito honesta pelo preço que ela custa. É uma luva barata e que entrega um bom rendimento. Um ótimo rendimento. Vamos começar agora aqui com as luvas dos amigos. Olha só. Aqui nós temos a Tuga do Gato Voador. Meu amigo Leonardo Ramalho. O Leonardo Ramalho voltou para o Brasil de vez para ficar. E ele ainda tem dessa luva para vender. Se você quiser, procura ele lá no canal dele ou no Instagram. Que você pode comprar esse modelo aqui que também está muito bonito. Muito bem construído. O Leo Ramalho muito caprichoso. Claro, né? Fez uma luva muito boa. O cara é especialista em luvas. Ele não ia fazer uma coisa ruim. Muito obrigado aí por essa luva. Vamos passar agora para outra luva de um amigo também. O M32 Venom. Ele fez esse modelo Skull. Personalizou aqui com o meu nome. Modelo com proteções de dedo. Ela tem essa palma Grafite, né? Que seria uma palma que traz gripe e durabilidade. Está aqui na minha coleção, meu amigo. Muito obrigado aqui por mais essa. Vamos então aqui com a luva do meu amigo Leonardo Biagini. Que é a 01RC. Essa luva aqui se chama Super Mito. Pois é uma homenagem a Super Dino da U Sport. Ele fez aqui uma releitura desse modelo. Que é muito próximo ao modelo antigo. Modelo clássico da U Sport. Se você quer ter uma Super Dino e não conseguiu encontrar hoje. Essa 01RC cumpre o papel perfeitamente. Muito gripe. Muita qualidade. Valeu, Leonardo. Ótimo trabalho. E agora vamos passar para a minha marca, pessoal. As Ninja Soccer. Olha lá, galera. Para quem não sabe, eu que desenvolvi essa marca. Então a gente desenvolveu com as melhores características que eu gosto em cada luva. Por exemplo, essa aqui é uma luva Blackout. A Katana Blackout feita com tecido transpirável. A Shock Zone toda em látex natural. Palma híbrida. Um látex Hyper Grip de excelente qualidade. Muito gripe. Muita durabilidade. Cinta de duas voltas. Luva super completa. Aqui já vem uma da linha SSG. Uma luva um pouco mais barata, né? Mas que também tem ótima qualidade. Toda em látex natural. Muito bem construída. Desenvolvida. E é o modelo Avenger. Olha só, galera. E essa aqui é a Ninja Avenger Palma SSG, certo? E a palavra secreta do nosso sorteio é Tafarel. Mande um e-mail para sorteiopalavrasecreta.gmail.com com seu nome completo, Instagram. E também a palavra secreta, Tafarel. O sorteio vai ser no próximo dia 23 de abril, às 8 horas da noite, lá no Instagram. Boa sorte a todos. Vamos para mais uma Katana. Agora é igual aquela preta, só que essa aqui é na cor branca. Olha só que legal. É exatamente a mesma luva, porém na cor branca. Super, super bonita. Agora passamos aqui para o modelo Mizu. Olha, essa Mizu aqui é o modelo que vem com aquele corte Evolution, né? Bem parecido com o da Royce. Tem a palma estendida. Tem a palma Aquamax, que é uma palma para chuva também. Excelente para você jogar em dias chuvosos. Inclusive a Mizu, ela tem nessa cor também. Tá? Essa aqui está com plástico. Temos aqui agora a Ninja Stronger, que é a ninja feita para gramado sintético, com a palma Turf. É uma palma extremamente resistente e que também tem gripe. Mesmo sendo uma palma para sintético, ela tem ótimo gripe. Você pode jogar com ela sem problema algum. E aqui nós temos a Ninja Armor, que é o modelo favorito da minha coleção. Eu desenvolvi justamente para o que eu preciso. Eu queria uma luva que tivesse proteções de dedo, ou a possibilidade de pôr e tirar proteções de dedo. Ela tem aquele corte com os dedos expandidos, que aumenta o contato com a bola. Ela tem a área de abrasão para proteger a palma. Ela tem a palma estendida, que aumenta o contato com a bola. Uma luva que eu posso jogar qualquer campeonato com ela, que não vou ter nenhum problema. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha coleção de luvas 2021. Antes de terminar o vídeo, eu quero mostrar para vocês aquela que está ali no nosso cenário, que seria a minha luva mais importante da minha coleção, que é a luva do Ederson. Essa luva está autografada pelo goleiro Ederson da seleção brasileira. Eu não coloquei ela aqui na mesa, porque ela já está no quadro. Mas vocês podem ver perfeitamente essa Nike Vepo Grip autografada pelo Ederson. Alguns de vocês devem estar se perguntando, por que você tem tantas luvas? Primeiro, que é uma paixão de infância. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu não tinha condições de ter uma luva como essas. Tanto que eu só comprei a minha luva profissional aos 30 anos de idade, com o meu trabalho. Hoje, eu tenho 40 anos, e eu consegui montar essa coleção com muito esforço. E graças a essa coleção de luva, é que eu posso ter o nosso canal, que é voltado justamente para luvas, para ensinar sobre luvas, para dar dicas, para ajudar vocês a escolherem as luvas ideais para cada um de vocês. E ter também essa coleção de luva me ajudou muito a desenvolver a minha marca, a Ninja Soccer. Pois ela foi desenvolvida pensando no que há de melhor no mercado das luvas de goleiro. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Deixa aquele like, porque ajuda muito o canal. Se inscreve se você não é inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!